Quinto ano, Ensino Fundamental, volume 2, sequência 17, atividade 17.3 Atividade 17.3, número 1. No supermercado Leve Mais, há uma padaria. Sr. Micael, pai de Silvana, comprou seis pedaços de torta de banana. Cada pedaço custou R$ 2,50. Sr. Micael perguntou a Silvana quanto ele pagaria pelos pedaços dessa torta. Silvana pensou assim. R$ 2,50 mais R$ 2,50, R$ 5,00. 5 mais R$ 5,00, mais R$ 5,00, R$ 15,00. Então, olha só, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50. Ela colocou 2,50 seis vezes. Por quê? Porque é a quantidade de pedaços que o Sr. Mikael comprou. E ela somou a cada dois pedaços. Então, ela fez 2,50 mais 2,50, ela chegou ao resultado de 5. 2,50 mais 2,50, chegou ao resultado 5. 2,50 mais 2,50, chegou ao resultado 5. Depois, ela somou o resultado obtido a cada dois pedaços. E ficou 5 mais 5 mais 5, 15. Essa foi a estratégia utilizada por Silvana. Letra A. Você acha que o cálculo da Silvana está correto? Dêem uma observada e respondam. Letra B. Como ela pensou? Então, vocês vão escrever do jeito de vocês, como que a Silvana pensou, observando os números e o cálculo de adição. Número 2. Sr. Mikael pegou um pedaço de papel para mostrar à filha como ele calculou. Você sabe explicar o procedimento do Sr. Mikael? Então, aqui nós temos R$ 2,50 vezes 6. Esse R$ 2,50 é o valor do pedaço da torta. R$ 6 é a quantidade de pedaços que o Sr. Mikael comprou. Foi realizada uma multiplicação. Então, aqui vocês vão explicar o procedimento do Sr. Mikael. Tá certo? Vamos lá? Número 3. Calcule do seu jeito as seguintes multiplicações. Então, letra A. 2,40 vezes 3. Letra B. 9,30 vezes 2. Letra C. 10,50 vezes 5. Letra D. 12,30 vezes 4. E letra I. 125,50 vezes 3. Letra F. 186,20 vezes 4. Então, vocês vão realizar as multiplicações do jeito de vocês. Então, olha só. Letra A. Você acha que o cálculo de Silvana está correto? Sim, está correto. Eu acredito que esteja correto. E vocês? Porque, olha só. 5, mais 5, mais 5, mais 5, 15. Ela utilizou outra estratégia para chegar ao resultado. Ela colocou 6 vezes o número 250, que é a quantidade de pedaços de torta. E fez a soma desses pedaços, que foi o jeito que ela encontrou, que facilitou para ela. Foi a estratégia utilizada por ela. Está correta. E está correta. Letra B. O que ela pensou? O que vocês acham que ela pensou? Cada um vai escrever do seu jeito. Uma sugestão seria... Ela colocou os 6 pedaços, que está sendo representado por 2,50, e realizou uma adição. A cada 2 pedaços, ela somou, a cada 2 pedaços, ela somou, e depois ela somou também o resultado. Então, olha só, como a gente havia conversado. Ela colocou 256 vezes, porque são os pedaços, realizou uma adição a cada 2 pedaços. E depois que ela fez isso, ela somou o resultado obtido a cada 2 pedaços. Que resultou no número 15. E vocês? O que vocês escreveram? Número 2. Senhor Mikael pegou um pedaço de papel para mostrar à filha como ele calculou. Então, aqui ele colocou 250, que é o valor de um pedaço de torta. E o número 6 representa a quantidade de torta que o Mikael comprou. Ele comprou os 6 pedaços. E realizou a multiplicação. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Eu deixo o 0, subo 3. Esse é o cálculo. Essa é a multiplicação que o senhor Mikael fez. Você sabe explicar esse procedimento? Então, vocês vão escrever do jeito de vocês. Aqui é apenas uma sugestão. Ele multiplicou a quantidade de pedaços, que é o número 6, a quantidade de pedaços, pelo preço de cada pedaço, que é 2,50. Tá certo? Então, o número 3. Calcule do seu jeito as seguintes multiplicações. Então, vocês vão usar a estratégia de vocês para resolver esses cálculos. Letra A, 2,40 vezes 3. Nós podemos fazer 2,40 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. 7,20. Lembrando que eu tenho que contar quantas casas tem para poder acrescentar a vírgula. Nós podemos fazer assim, ou nós podemos fazer do jeito da Silvana. 2,40 mais 2,40 mais 2,40, 7,20. Como é a estratégia de vocês, vocês vão ver qual o jeito vocês acham melhor para fazer. Letra B. 9,30 vezes 2. 9,30 vezes 2, 18,60. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Contamos quantas casas tem na vírgula e colocamos a nossa vírgula no lugar correto. Letra C. 10,50 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe 2. 5 vezes 0, 0. Com o 2 que subiu, desce o 2. 5 vezes 1, 5. 52,50. Letra D. 12,30 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Fica o 2, sobe 1. 4 vezes 2, 8. Com o 1 que subiu, 9. 4 vezes 1, 4. 49,20. Observem, façam a correção. Letra E. 125,50 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com o 1 que subiu, 16. Fica o 6, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com o 1 que subiu, 7. 3 vezes 1, 3. 376,50. Letra F. 186,20 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. Fica o 4, sobe 2. 4 vezes 8. Com o 2 que subiu, 34. 4 vezes 1, 4. Com mais 3, 7. 7, 744,80. Observem, façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos! Tchau. Obrigado.